Oi Fabiano, oi Penélope, boa noite pra vocês e pra todos. Olha, é isso mesmo, esse caso aconteceu durante um seminário online no final de semana e acabou indo parar na polícia. A advogada cachoeirense Fai Dabelo foi alvo de racismo no último sábado, enquanto fazia palestra em um seminário online de música negra, realizado pelo sambista Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila. Durante a live, a Capixaba, que é especialista em crimes de gênero, feminicídio e direito antidiscriminatório, foi atacada por um grupo racista. A advogada foi alvo de xingamentos nos comentários a partir de perfis anônimos dos agressores, que chegaram a usar sons de macaco. Eles foram banidos à transmissão, mas retornaram e continuaram as ofensas contra a advogada. Em função do excesso de agressões e xingamentos, Fai Dabelo precisou encerrar sua participação no evento. Eu, Fai Dabelo, no último sábado estava palestrando no evento Negritar, que é um evento pra músicos pretos. E no momento da palestra, sofri ataques racistas, sofri ataques machistas, fui violentada, fui objetificada enquanto mulher, enquanto mulher preta. Me compararam a um macaco, me ofereceram banana, me disseram coisas, enquanto mulher, que eu não tenho coragem de redizer aqui. Mas ontem mesmo, eu já fui à delegacia, protocolei a notícia crime, porque os crimes em sua grande maioria praticados contra mim, são crimes de ação pública. Racismo é um crime grave, injúria, invasão de dispositivo informático, difamação e ainda falsa identidade, já que foram criados vários fakes para causar dano no caso a mim. Fai Dabelo disse que o caso foi registrado na delegacia nesta terça-feira e espera apuração rigorosa por parte das autoridades policiais. Eu espero que a polícia, que o Ministério Público, achem esses criminosos, processem e eles sejam punidos nos vigores da lei. Até quando vamos ser violentados, diminuídos, massacrados neste país que insiste em alargar essa desigualdade? E agora a gente volta a falar sobre a árvore centenária em frente à Câmara Municipal de Cachoeira de Itapemirim, que corre o risco de ser cortada, pois um tratamento poderá salvar o flamboião. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai entregar à Câmara de Cachoeira ainda esta semana um parecer técnico sobre a situação do flamboião, que fica localizado na Praça Jerônimo Monteiro, em frente à fachada principal do prédio. O documento vai apresentar alternativas de tratamento para salvar a árvore, prolongar o seu tempo de vida e evitar também para que ela seja extraída imediatamente, já que ela teve sua estrutura completamente comprometida pelos cupins. É uma árvore centenária, então como ela está cheia de erva de passarinho, galhos de glândio, então nos chamam para dar um piso, fazer uma poda. Aí veio a Secretaria de Meio Ambiente com os técnicos da Secretaria e nos chamou da hora e falou Brás, não tem jeito, não tem jeito de podar, porque essa árvore vai ter que suprimir, porque ela está naquele buraco ali na comida de cupins, vocês podem ter observado que está com quase 2 metros de profundidade e só está a casca dela para o lado de fora. A gente vê que é uma árvore centenária e que é uma árvore pesada, que ela está grande. Então, ele fala que não tem jeito de estar fazendo a poda, que pode estar caindo e causando ali um grande incidente. Até mesmo caindo em cima dos carros, pessoas que passaram na rua, pode estar causando até morte de pessoas ali naquele local. Diante da informação, a opção inicial era o corte, mas depois da notícia vir a público, os cachoeirenses não gostaram nada da ideia, pois a árvore faz parte da história do centro da cidade. Eu acrescentaria essa árvore como um dos patrimônios de cachoeiro, patrimônio natural, porque aqui, eu ainda peguei o tempo que aqui na Câmara funcionava o Fórum de Cachoeiro. Aqui pessoas tradicionalíssimas, como Tagino Ataíde, João Ataíde, Dr. Osíris Lopes de Azevedo, é aqui que era o terreno fértil em que eles desenvolveram suas profissões. Então, está na minha memória, não a Câmara Municipal, mas o que antecede a ela, que é coroada de glória. Então, isso é um marco na cidade. O presidente da Câmara afirmou que não era interesse do Legislativo cortar o flamboyant. Eu também sou contra, a Câmara é contra, os vereadores são contra. Nós somos da mesma forma que a população. Quando eu tive o zelo de poder estar indo ali, gravando um vídeo e soltando para a sociedade poder estar vendo a realidade da árvore. Depois da polêmica, uma reunião aconteceu embaixo do flamboyant com especialistas e outros órgãos do município, onde foi constatado que, além do ocamento na parte inferior do tronco, notou-se também a presença de buracos menores em galhos secundários mais antigos e forte presença de vegetação parasita e evidência de ninhos de marimbondo e cupins em toda a Copa. A primeira providência deve ser a realização de uma poda radical para melhorar a possibilidade de recuperação do tronco, além de reduzir o peso da árvore e o risco de queda. Em seguida, deve-se promover o escoramento do tronco e o diagnóstico da situação das raízes para verificar a necessidade de tratamento. E, além disso, será necessário empregar a técnica denominada dendrocirurgia, ou seja, a desinfecção e preenchimento das partes ocas com material inerte específico, que não alimente fungos e formigas. Bem, segundo um dos especialistas, nem mesmo a realização de todos os procedimentos pode determinar se o flamboyant irá se recuperar totalmente ou, caso se isso ocorra, por quanto tempo ele continuará saudável. Bem, Penélope e Fabiano, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região Sul. Bom começo de noite para vocês e a gente se encontra amanhã.